Se preparem para mais um vídeo incrível aqui no canal Frederico Monteiro Gamedev. Hoje vamos mergulhar no fantástico mundo das variáveis em GDScript, a linguagem de script nativa da Godot Engine 4. Estão prontos para levar seus projetos de jogos a um novo patamar? Neste vídeo vamos aprender a dominar as variáveis constantes e variáveis exportadas em GDScript de uma forma fácil e divertida. Com o conhecimento adquirido aqui, você estará pronto para criar jogos ainda mais incríveis e envolventes. Então pegue seu teclado, ajuste sua cadeira e deixe a aventura começar. Vamos juntos passo a passo desvendar os segredos das variáveis e transformar nossos jogos em verdadeiras obras de artes e interativas. Fica ligado, inscreva-se no canal e vamos nessa! O que são variáveis e para que servem? As variáveis são como caixas onde armazenamos informações. Elas nos permitem guardar e manipular dados durante a execução do jogo, permitindo que o jogo seja dinâmico e interativo. Variáveis são cruciais para o funcionamento de qualquer jogo, pois eles podem representar uma ampla gama de informações, como a posição do personagem, quantidade de vidas, pontuação e muito mais. Ao longo desse vídeo aprenderemos como utilizar variáveis de maneira eficiente e eficaz na Godot Engine 4. Declaração de variáveis. Para criar uma variável em GDScript, você deve usar a palavra-chave var. Isso indica a Godot que você está declarando uma nova variável para armazenar informações. Neste exemplo, criamos uma variável chamada player name e atribuímos o valor de João a ele. Agora, sempre que precisarmos nos referir ao nome do jogador em nosso código, podemos simplesmente usar a variável player name. Inicialização de variáveis. Ao criar uma variável em GDScript, você pode se perguntar se é sempre necessário atribuir um valor a ele imediatamente. A resposta é não. Há casos em que você pode declarar a variável sem atribuir um valor inicial a ela, como quando você planeja atribuir um valor baseado em algum cálculo ou condição posterior no código. No entanto, é importante ter em mente que, até que um valor seja atribuído à variável, ela terá um valor padrão. Em GDScript, esse valor padrão é nul, para variáveis não tipadas, o que significa que a variável ainda não tem um valor definido. Neste caso, a variável player name é declarada, mas não recebe um valor inicial. Mais tarde no código, você pode atribuir um valor à variável como player name igual João. Em geral, é uma boa prática atribuir um valor inicial às variáveis sempre que possível, pois isso pode ajudar a evitar erros e melhorar a legibilidade do código. No entanto, existem situações em que é necessário ou conveniente declarar uma variável sem atribuir um valor inicial. Neste caso, certifique-se de atribuir um valor à variável antes de utilizá-la, para evitar erros de execução. Tipos de variáveis. Entendendo diferentes tipos de variáveis. Agora que entendemos o que são variáveis, é importante conhecer os diferentes tipos que podemos utilizar em nossos projetos. Vamos explorar alguns dos tipos de variáveis mais comuns em GDScript. Exemplos de tipos de variáveis. Um inteiro. Uma variável que armazena um número inteiro, positivo, negativo ou zero. Float. Uma variável que armazena um número decimal. Boolean. Uma variável que armazena verdadeiro ou falso. String. Uma variável que armazena uma sequência de caracteres. Vetor 2. Uma variável que armazena um vetor 2D. Um ponto no espaço 2D. Vetor 3. Uma variável que armazena um vetor 3D. Um ponto no espaço 3D. NodePath. Uma variável que armazena uma referência a um nó na cena. Dicionário. Uma variável que armazena pares, chave e valor. Onde cada chave é única. Array. Uma variável que armazena uma lista de valores. Que pode ser de qualquer tipo. Cada um deles tem uma função única e importante no desenvolvimento de jogos. Ao dominar esses diferentes tipos de variáveis. Você estará dando um passo importante em direção a criação de jogos incríveis e interativos com a Godot Engine 4. Tipagem dinâmica versus tipagem estática. String. String. É uma linguagem de tipagem dinâmica. O que significa que os tipos de variáveis são inferidos pelo próprio motor. No entanto, é possível especificar o tipo de variável se desejado. Fazer isso pode ajudar a evitar erros e melhorar a legibilidade do seu código. Ao tipar uma variável em GDScript, basta adicionar dois pontos logo após o nome da variável. E em seguida digitar o tipo de dado desejado. Depois disso, insira um sinal de igual seguido pelo valor inicial da variável. Isso garante que a variável playerscore só aceite valores inteiros e melhora a legibilidade do seu código. Vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos de como especificar o tipo de uma variável em GDScript. Constantes. Constantes são variáveis especiais cujos valores não podem ser alterados após a definição. Elas são úteis para armazenar valores que não devem ser modificados durante a execução do jogo. Garantindo a integridade dos dados e evitando possíveis erros. Ao contrário das variáveis comuns, constantes são declaradas usando palavras-chave const. Isso informa a motor Godot, o valor dessa variável não deve ser alterado após ser definido. Constantes são ideais para armazenar informações com limite máximo ou mínimo, valores padrões e outras informações que devem permanecer inalteradas durante todo o ciclo de vida do jogo. Ao declarar ou iniciar uma constante, você é obrigado a atribuir um valor a ela, diferente de uma variável normal. Isso ocorre porque o valor de uma constante não pode ser alterado após a definição, garantindo a sua imutabilidade. Assim como as variáveis comuns, as constantes também podem ser tipadas. Isso significa que você pode especificar o tipo de dado que a constante irá armazenar, melhorando a legibilidade e a segurança do código. Uma boa prática ao declarar constantes é usar apenas letras maiúsculas. Isso ajuda a distinguir constantes de variáveis comuns e facilita a identificação desses valores imutáveis no código. Por exemplo, em vez de declarar uma constante como maxLives, é preferível usar maxLives tudo maiúsculo. Isso torna mais fácil para outros desenvolvedores ou mesmo para você identificar rapidamente que se trata de uma constante ao revisar o código. Variáveis exportadas Variáveis exportadas são uma funcionalidade muito útil na Godot Engine, pois permite que você modifique os valores diretamente no espetor da Godot. Isso facilita o ajuste de valores sem precisar alterar o código, o que é uma ótima para testar diferentes parâmetros. Uma velocidade de personagem, quantidade de danos causados por ataques e outras propriedades do jogo. Para declarar uma variável como exportada na versão 4 da Godot Engine, você deve adicionar o sinal de arroba em frente à palavra export. Isso informa ao motor que a variável deve ser acessível no espetor. Exemplos de variáveis exportadas Vamos ver alguns exemplos de como declarar variáveis exportadas em GDScript. Neste exemplo, a variável playSpeed é exportada e tem um valor padrão de 100. Agora você pode ajustar a velocidade do jogo diretamente no espetor da Godot sem precisar alterar o código. OnReadyVar A palavra-chave onReady em Godot Engine é usada para inicializar uma variável somente após a cena ter sido completamente carregada. Isso é útil quando você precisa acessar um nó ou um componente na cena que pode não estar disponível imediatamente no momento da inicialização do script. Na versão 4 da Godot Engine, agora deve-se adicionar um sinal de arroba antes da palavra onReady para utilizar essa funcionalidade. Por exemplo, suponha que você tenha um nó label na cena chamada score label e deseja acessá-lo assim que a cena estiver pronta. Você pode usar a variável onReady para fazer isso da seguinte maneira. Neste exemplo, a variável score label é inicializada com um nó label chamado score label. Somente após a cena ter sido completamente carregada, agora você pode acessar e manipular o componente label. Em seu script, sem se preocupar com os possíveis erros devido ao nó não estar disponível no momento da inicialização do script. Neste vídeo abordamos os fundamentos das variáveis em GDScript, incluindo como declará-las, especificar tipos, utilizar variáveis exportadas e constantes. Ao longo do vídeo, apresentamos exemplos práticos de como trabalhar com os diferentes tipos de variável e como aproveitar ao máximo as funcionalidades da Godot Engine 4. Agora você possui uma base sólida para lidar com variáveis em seus projetos de jogos na Godot. Com o conhecimento adquirido neste vídeo, você estará mais capacitado para desenvolver jogos dinâmicos e interativos, gerenciando dados de forma eficiente e eficaz. Lembre-se de aplicar as boas práticas destacadas ao longo do vídeo para assegurar a qualidade e a legibilidade do seu código. Se você apreciou este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Frederico Monteiro Game Dev e deixar um like para incentivar a criação de mais conteúdo. Sinta-se à vontade para comentar e compartilhar suas experiências com a utilização de variáveis em GDScript. Estamos ansiosos para ver as incríveis criações que você desenvolverá com a Godot. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri